Mais de 400 quilômetros, eu andei pra chegar num bar Lindo em uma cidade pequena, o nome eu não consigo lembrar Quantos problemas anda tendo meu bem, aquela fase boa tá ruim de acabar, né? Eu tive um ano triste mais que ninguém, eu tive um ano triste mais que ninguém tem Você tem tudo e eu não tenho nada, eu não tenho nem a chance de fazer uma coisa errada E a tranquilidade que você me causava, tornou-se tempestade de agonia e mágoa Gente ruana, uma voz estranha, a mocinha estraçaleou cada dia da minha semana E até o altar tô olhando diferente, cadê o anjo que sempre esteve em minha mente? Tá desenhando, confabulando, com outro rapaz no sofá respirando Metade de um ar que sempre foi meu, o sorriso mais lindo a natureza me deu E como era boa, no jogo da memória inteligente pra caralho, no boliche era foda A natureza me tirou, pois não fui merecedor E hoje eu tô regando minhas noites com mais dor Mais de 400 quilômetros, eu andei pra chegar num bar Lindo e uma cidade pequena, o nome eu não consigo lembrar Não tenho mais certeza de nada, só tenho a certeza desse amor Não tenho garantia de nada, minha autonomia ela também levou Está no topo da cadeia alimentar, cuidado com o que vai se alimentar Uma família só se for com você, cuidado com o que vai causar Ando tendo sonhos repetidos, esquisitos, repetidos Tenho dinheiro pra comprar um carro, mas prefiro investir em litros Mais de 400 quilômetros, eu andei pra chegar num bar Lindo e uma cidade pequena, o nome eu não consigo lembrar Mais de 400 quilômetros, eu andei pra chegar num bar Lindo e uma cidade pequena, o nome eu não consigo lembrar Lindo e uma cidade pequena, o nome eu não consigo lembrar